Por isso que eu morri naquela e nessa, morrendo muito fácil, ainda acho que eu posso continuar com o modo de mobilidade. Então, eu posso continuar com o modo de mobilidade. Então, eu posso continuar com o modo de mobilidade. Então, eu posso continuar com o modo de mobilidade. Eu posso continuar com o modo de mobilidade. Uma caçadora e um dreadian fazem uma pergunta. Qual é a natureza da treva? Nossa resposta aguarda. Luz e treva já se encontraram no sistema solar antes. Talvez dessa vez você consiga mudar o resultado. Arrombado. 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 Você ainda topa com o pessoal da computação, velho? Meu troco ideia é praticamente só com beira, velho. Até hoje. Tchau. 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 Ele passou por estatística, mano. Muito doido. Muito doido, velho. Eu não tenho as cara de fazer estatística. Tchau. 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 Tá tirando-me ainda. O direito tem muita filosofia, cara. A filosofia do direito foi uma das matérias que eu mais gostei. Ah, mano, vou ser trollado. Eu ainda não fiz ética. Cara, na minha faculdade, ética está no finalzinho do curso. Na verdade, eu vou fazer esse semestre. Tomar cuidado para não morrer na queda. Eu estou fazendo parte de um grupo de pesquisa, cara. Sobre a transcendência do constitucionalismo. Na verdade, é sobre direitos humanos. Mas a gente está trabalhando atualmente sobre a transcendência do direito constitucional. Constitucionalismo. Isso aqui é a parte mais chata. Eu estou fazendo parte de um grupo de pesquisa. Então, eu estou fazendo parte de um grupo de pesquisa. Então, eu estou fazendo parte de um grupo de pesquisa. Eu estou fazendo parte de um grupo de pesquisa. Eu já fiz um pouco de direito e ética em... Acho que foi na introdução de filosofia. Já vi um pouco. Agora, a matéria de ética mesmo é basicamente estudar o estatuto da OAB. Creio eu. Nossa, longe demais. Eu terminando o curso de direito. Se eu não for fazer odontologia, eu vou fazer filosofia ou mestrado na área de direito. Muito provavelmente direito ambiental. Eu vou fazer filosofia ou mestrado na área de direito. Eu também faço filosofia ou non-vendo. Gente, eu sou saco isso. Eu Hos! O者 está rodeando killed by the battle. E BARNEY EUiyorum. Bjuste eu. Você tem notícia da Carol, Léo? A lenda está em... Acho que foi para Curitiba que ela foi, não vai. A lenda está em... 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 A lenda está... A lenda está... A lenda está em... A lenda está... 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 A lenda está em... A lenda está em... A lenda está... 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 A lenda... A lenda... A lenda está... A lenda está... A lenda... A lenda está... 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 A lenda... A lenda está... A lenda... A lenda... A lenda... A lenda... A lenda... A lenda... A lenda está... A lenda... 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 A lenda...